Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Como vêem aí no título, eu ainda não sei o que é que é de colocar neste título, mas provavelmente será a make com os favoritos do mês de novembro, porque foi uma make que surgiu, eu penso que seja no vídeo compras de novidades na Primor, Maquilália e Cephora, e houve comentários de essa maquiagem está simples, mas está bonita, enviaram-me inclusive mensagens para a página sofisticada, e eu achei, por que não fazer isso, fazer essa make, porque se eu for a ver eu não tenho muitos favoritos do mês de novembro, aliás eu tinha o vídeo que provavelmente nem faria os favoritos do mês de novembro, dadas as circunstâncias de saúde que estão a surgir, mas o que é certo é que ainda está um processo muito atrasado, e como tal deu para eu vir fazer aqui então. O que é que eu pensei? Bom, por que não mostrar aquilo que eu tenho usado, porque eu na realidade não tenho feito maquiagem a não ser para ir para os médicos e para ir para tratamentos, portanto, e é isso que eu vou colocar aqui, porque têm sido literalmente estes os produtos que eu tenho usado, e vou falar um pouco sobre eles, e depois no vídeo de favoritos vocês vão vê-los então ao pormenor, no sentido de eu falar deles, aqui vão vê-los em ação. Para as meninas que têm comentado esse vídeo, e para as que foram uma página sofisticada, dizendo que a maquiagem era muito bonita, a maquiagem é muito, muito simples. Quando eu digo simples, eu já disse isto em outros vídeos, mas eu volto a repetir. Porquê? Porque houve uma seguidora, penso eu que ela nem sequer é inscrita no meu canal, mas acaba por ser seguidora uma vez que ela vê os meus vídeos, que comentou num vídeo de maquiagem, que eu, de simples, não tinha nada à maquiagem. Quando eu digo simples, porque ela dizia, de simples não tem nada porque usa muitos produtos. Quando eu digo simples, é no sentido de ser fácil de fazer. Ok? Fácil de fazer, muito prática, e se eu não falar, ainda menos. Portanto, demora muito menos tempo, e acaba por mostrar que realmente é diferente. Então eu vou começar por hidratar a minha pele, que com os Smart Drops da Kiko, este é o Glow. Vou agitar. Então eu, como vos tinha dito que realmente não ia fazer o vídeo de favoritos, decidi, bom, vou fazer e faço exatamente com, eu acho que esta make até já há no canal, penso eu, porque isto é uma coisa que eu faço com muita regularidade, porque é uma coisa muito, muito simples. Ok? Portanto, este produto ainda existe à venda na Kiko, se acharem que o devem usar. Ele dá, assim, uma leve hidratação, e ao mesmo tempo dá a sensação, estão a ver? Fica aqui com um glow. Não é partículas de brilho, atenção. Fica um glowzinho. Estão a ver? Pronto. A base que eu vou usar é da quem disse berenice. Ela já apareceu em vídeos de favoritos, e ela está a aparecer aqui porquê? Porque é uma base que eu quero terminar, não por não gostar dela, mas porque ela tem muito pouco, e eu quero a gastar. Esta base é a base natural super fluida, que tem uma cortura média, ligeira à média, e tem SPF de 50. Ok? A minha cor, acho que é a cor 2. Já não vejo aqui em sítio nenhum. É, a cor 2. A minha até já passou a validar, mas ela continua em bom estado. Eu não gosto é que ela esteja assim, em conta-gotas, porque ela é muito fluida, e a última vez que eu usei, acabei por deixar cair gotas na minha blusa, porque ela é tão fluida, que vocês nem precisam de mexer quase no conta-gotas, portanto eu não gosto deste tipo de aplicador, e não quero que ela se estrague. Eu vou utilizar o pincel, e este é o 6 Plus, e faço assim. Ela, apesar de ser super fluida, ela deixa estender muito bem. Contudo, se vocês não se depressam, ela seca, e depois fica tipo a pele manchada, mas ela deixa uma pele muito bonita. Eu sempre disse que gostava dela, por isso, e como estou numa determinada base, que também já andava aí, a ver se terminava e terminava, a Doloreal Accord Parfait, que eu adoro, e tenho de reposição, mas como, na secar nem dá por ver, mas aqui estão produtos que, eu quero, testar, e eu testei uma base, também este mês, mas que só usei duas vezes, apesar de ter gostado dela, só usei duas vezes, e então, não queria estar a colocá-la aqui. A pele fica, eu não tenho muitas imperfeições, portanto, às vezes as imperfeições que eu tenho, são aquelas que são originadas pela máscara, uma vez que eu, passo imensas horas, de máscara, quando vou para tratamentos, e, venho com a esponjinha, e acabo por, com F-Stocks, que é todo o lado contrário, nem está molhada, nem nada, é simplesmente, para caso haja, algum produto, algum do produto, aqui, excessivo na pele, ser trabalhado, ser trabalhado. Depois, como corretor, eu utilizei o da Catrice, o Camouflage, mas, o, só colocar aqui um bocadinho, venho aqui com o pincel, da H&M, e faço isto, porque o meu canto interno, é sempre mais escurinho, tenho este pincel, sem usar, vão ver, dá logo, uma luz completamente diferente, estão a ver, ele, além de iluminar, ele corrige bem, embora este seja, uma cor clarinha, e eu até queria usar, a outra, porque eu tenho duas, para ver se, usando, a clarinha, e depois, a um bocadinho mais escura, se fazia diferença, mas, neste momento, não é hora, de testar nada disso, é simplesmente, e eu, como estava a dizer, este pincel, que eu não gosto, muito de pincéis, de um lado e do outro, acho que, normalmente, quem utiliza, este género de pincéis, pessoas que estejam a iniciar, e que não queiram, despender de muito dinheiro, em pincéis, mas, quando comprei, este pincel, pensei, que eu ia usar mais, e acabei, por usar muito pouco, o resto, que está no pincel, porque, é duplo, e eu não gosto, onde meto os pincéis, acabam por se estragar, pronto, isto agora, é só para, aqui, o redor, tinha aqui, uma borbolinha, que já desapareceu, da máscara, mas o que é certo, é que ela, andou cá, agora, vou colocar aqui, um bocadinho, o que eu estou a usar, é da NYX, o óleo, this is everything, porque, os lábios irem hidratando, bom, o que é que eu vou fazer, vou exatamente, utilizar um pó, que gostei imenso, testei, ainda há de ir para o ar, o vídeo de produtos recebidos, da Airspun, vejam lá, portanto, que é assim, isto é um bocadinho, que a seguidora, que me enviou, colocou aqui, deve ter colocado aqui, metade da, tem um cheiro a, produto, faz-me lembrar um bocadinho, os produtos que se usavam, antigamente, de rosto, o Ben Amour, e os perfumes, e os desodorizantes, portanto, do outro lado, eu venho, porque achei este, lá está, na altura, não lhe dei, grande valor, ao pincel, mas para isto, achei que, fazia o seu, o seu propósito, porque ele é muito suave, e este pó, eu acabei por gostar, muito dele, a pele, a pele, está bonita, portanto, em termos de base, e corretor, está feito, e com o pincel, grandão, venho, e é só isto, é só para, porque, porque esta base, tem um efeito, que dá assim, uma espécie de glow, mas ela, é mate, eu não a vejo, de todo, mas, dá-se muito bem, na minha pele, então, se, vou utilizar a máscara, que é o caso, o que é que eu faço? coloco, coloco, pó, só para, que ela não transfira, transfere sempre um bocadinho, mas, é menos, do que, aquilo que se possa, eventualmente, pensar, passar, portanto, isto fica assim, agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o primer, e vou colocar o primer, da, da Andreia, e, não é, aqui, não há, nada de novo, o primer, da Andreia, já foi, favorito, também, única coisa, que foi aqui, favorita, agora nova, foi, realmente, o pó, e, enquanto, isto, com o próprio pó, o que é que eu vou fazer também? Vou buscar aqui um pincel, assim, vou, tirar aqui um bocadinho de pó, faço assim, e passo na pálpebra, pincelar a pálpebra do primer, vou fazer as sobrancelhas fora de câmera, porque não tenho novidade, portanto, é favorito, mas já é de, de outras, de outros favoritos, que é, exatamente, o, o lápis, da Kiko, o número 2, portanto, é o que eu vou usar, o número 2, não, o número 4, portanto, vou usar, e depois, já venho com as sobrancelhas, corrigidinhas, sobrancelhas corrigidas, vou utilizar, iluminador, e, iluminador, eu vou utilizar, um, que é de edição limitada, ou foi de edição limitada, da Glow in Blossom, também, já saiu num vídeo de favoritos, da Catrice, portanto, ele é, assim, e eu vou colocar aqui, portanto, isto é o mais real possível, porque, como eu vos disse, sai a máscara, é só mesmo, para, aqui nesta zona, se ver, e ou se, por algum motivo, tirar a máscara, na rua, dar as coisas, mais, mais uniformes, aqui para o vídeo, estou a colocar um bocadinho de nariz, e tenho o hábito de colocar nariz, mesmo que a máscara, quando estou a maquiar, faço isto, e, esqueço-me que, portanto, ele é potente, e depois, em termos de, como é que se chama, de blush, bronzer, é tudo, isto, Catrice, também foi uma edição limitada, e esta foi, qual, não diz aqui, qual foi a edição limitada, mas, é o blush, número um, blush, black, black, orange, e ele, é, assim, portanto, ele é um ombre, e eu, acabo por utilizar, a parte, aqui, escura, com um bocadinho deste, e faço aqui, assim, volto cá, com esta, só para dar aqui, como se eu estivesse, a fazer um contorno, com as partes, mais escuras, do, do blush, e agora, vou às outras, e, faço isto, portanto, só com, um produto, eu acabo por, porque este blush, é muito bom, aí, se calhar, em câmera, não se vê, tanto, ele, não é, mate, ele, não é completamente, mate, agora, que eu estava, a ver, que ainda tenho, o plástico, no, isto tem anos, no blush, mas, eu gosto, muito, dele, e faço, assim, para cima, ok, com o resto, que sobra, no pincel, faço, só isto, porque, eu não estou, a fazer mais nada, ok, é só o que, e é, existem muitos, hoje em dia, muitos blushes, são reis, e já depois deste, da Catrice, eu também tenho, da Kiko, portanto, é muito fácil, de utilizar, como as sobrancelhas, já estão definidas, eu vou colocar, fixante, maquiagem, e vou usar, o da Flor Mar, portanto, isto tudo, para fixar, mais nesta zona, aqui, da máscara, enquanto isto, vai, fixando tudo, e agora, vamos passar, para os olhos, os olhos, eu vou usar, então, um lápis, neste caso, vou utilizar, o da Better, é um lápis, preto, que nem é muito, rijo, mas também, não é muito mole, está ali no meio termo, porquê, porque vou, esfumá-lo, portanto, eu disse-vos que, ia fazer, conforme tinha, vocês se quiserem, podem colocar, aqui, uma fita adesiva, para ficar mais direitinho, e o olho, ficar mais, reto, quem tem a pálpebra, descaída, pode fazer sempre isso, mete, aqui, a fita, e depois, o esfumado, até que fica mais direito, e dá a sensação, que isto, sobe, óticamente, é assim que funciona, e então, eu vou utilizar o lápis, e depois, vou esfumar, o lápis, este tem sido, que eu tenho usado, está sujinho, eu até vou, vou experimentar, fazer com este, e depois, mostrar como é, que posso fazer com o outro, vou tirar aqui, o excesso, porque é este, que eu tenho usado, todas as vezes, que eu uso, como é sempre a mesma make, não tenho mudado de pincel, estão a ver, tiro o excesso, que tenha, e ele fica prontinho, a ser usado, ou então, um destes assim, que tem, estão a ver, que são mais, mais, mais fininhos, estes assim, portanto, de modo a que, consigam, esfumar, e então, o que é que eu faço, renta as pestanas, vou-vos puxar por junto de mim, frente, as pestanas, como estão a ver, ele não é, muito mole, mas, até, não até o final, mas, até dois terços do olho, e, um rabinho para fora, por isso é que eu digo, que às vezes, a utilização do, do micropore, pode ajudar, neste aspecto, e depois vão, com o pincel, e esfumam, estão a ver, mas tem que ser, logo, não é, ele não é à prova d'água, mas, só para fazer aqui um, para dar a sensação, de que temos mais pestanas, estão a ver, voltam, exatamente da mesma forma, forçam, e, com uma sombra, neste caso, eu vou usar a paleta, Summer Choice, da Sephora, com a Helena Coelho, e vou aqui, a sombra, lava, que é um, que eu tenho avermelhado, é esta aqui, era a que eu estava a usar, naquele vídeo, e tem sido, aquela que eu tenho usado, aliás, até se vê aqui, deu tanto colocar o pincel, e vou esfumar, com este castanho, eu vou levá-lo, até mesmo, à pontinha, da, canto interno do olho, e, e esfumo, ok, e venho assim, para fora, se acharem, ah, mas não está, muito direito, vêm, com um cotonete, e fazem isto, de modo, é que esta zona, fique mais limpa, e mais subido, ok, e, esfumo, tão simples como isto, ok, isto, é a coisa, mais simples, que vocês, podem, fazer, ah, depois, aperfeiçoam, depois aqui, depende, daquilo que vocês gostem, o que é que eu faço, novamente, vou aqui, renta às pestanas, e torno a reforçar, o preto, não muito, mas, mais junto, às pestanas, ok, pronto, vou, a linha d'água superior, e coloco preto, que é para não se ver, ali, aquilo, nas, na linha d'água, na linha d'água, inferior, também coloco, mas, só para que, para ao fechar o olho, haver a transferência, desse preto, e, com um bocadinho, de castanho, novamente, com o mesmo pincel, eu faço, um esfumado, mas, muito suave, nas pestanas inferiores, ok, isto é assim, o que é que eu fiz, aqui, estão a ver, a curvinha, eu venho, e faço isto, não tenho nada no pincel, não se esqueçam, que eu coloquei, nas pestanas inferiores, mas, o que está no pincel, é suficiente, para, marcar, aqui, o, côncavo, sem esfumar, mais nada, é só isto, enfio, cá dentro, e faço isto, estão a ver, a diferença, de um olho, para o outro, portanto, isto faz, diferença nesse aspecto, pronto, vou fazer outro olho, vou utilizar máscara de pestanas, que, não tenho, nada de favorita, e, já venho, vocês, como eu disse, podem utilizar isto, e podem utilizar a fita, ok, eu não vou utilizar a fita, porque, o que é que vai acontecer, se eu fizesse agora, a fita deste lado, eu vou para tratamentos, e, eu levava um olho diferente do outro, porque, certamente, depois ia ficar aqui, mais vincado, mas, vocês podem fazer a fita, eu tenho aqui, vídeos antigos, a dizer, como é que, eu utilizo a fita, vocês podem utilizar a fita, e, fica bem, portanto, fica mais direitinho, fica perfeito, e, quem tiver a pálpebra descaída, acaba por, gostar do efeito, ok, portanto, eu vou fazer o que vos tinha dito, no outro olho, e voltamos, já, máscara de pestanas colocada, eu disse que não tinha favorita nova, mas, utilizei, primer de pestanas, da Essence, Maybelline, Lash Fit, que eu adoro, e, por cima, uma camada, da Iconista, à prova d'água, portanto, porque esta não é à prova d'água, e acaba por ficar assim, um pestanão, portanto, eu gosto, de pestanão, quem está aqui no canal, há mais tempo, sabe, portanto, e, praticamente, está tudo concluído, o que é que me falta, e eu tenho feito, com um lápis, porque eu não consigo colocar, não é, não consigo colocar, não suporto, sombra, no canto interno do olho, então, eu tenho utilizado, este Eyebrow, da Benefit, aqui no canto, interno, ele é rosado, depois eu disfarço, assim, e venho para cima, é só, se calhar, nem é perceptível, para vocês, vão ver, é só aqui no cantinho, faço isto, e, do outro lado também, porque como ele é rosado, dá aquele efeito de luz, portanto, é só mesmo, assim, e assim, faço aqui um, um vezinho, é só isto, que eu faço, e, utilizo aqui, venho também com o dedo, que eu já tinha colocado, um pouquinho, de iluminador, e, no arco da sobrancelha, e fica isto, é só isto, não faço mais nada, portanto, mas isto, eu tinha aqui, não usava, e, só pá, dar um bocadinho de luz, no canto interno, uma vez, quando se tem máscara, parece que o olhar, às vezes está muito pesado, e, então, eu acho que, acaba por dar, assim, quase que vocês não notam, mas, ao vivo, nota-se, e bastante, lábios, lábios, houve, houve várias nuances, mas o que eu tinha nesse vídeo, são dois antigos produtos, um lápis de lábios, da Bourjois, que é o extravagante, na cor 16, que é um castanho, e um lipstick, da H&M, que é, dare if you dare, bear if you dare, assim é que é, portanto, eu vou delinear, os lábios, e depois preenche-o todo, são castanhos quentes, eu gosto de castanhos quentes, mas vocês, ou seja, isto que eu tenho estado a fazer, tem sido mesmo assim, mas vocês podem fazer com azuis, com verdes, com roxos, portanto, nos olhos, há muita alternativa, e nos lábios também, esta é uma gama, bem antiga da H&M, meninas, mas está dentro da validade, dentro da validade não, está bom, dentro da validade, ele não está, porque ele tem 12 meses, após a abertura, mas ele cheira bem, tem uma boa textura, portanto, com tanta coisa para testar, que eu tenho comprado online, eu vi-me a utilizar, velhos, favoritos, o que é que eu tenho feito também, eu tenho, dá para eu fazer, portanto, o biquinho aqui do lábio, eu, mas eu tenho passado um pouco por cima, de modo a dar, que era o que eu usava, há 20 anos atrás, eu 20 anos atrás, eu não desenhava aqui o arco, do cupido, mas sim passava por cima, como se fosse uma linha reta, neste caso, arredondado mesmo, não em reto, mas arredondado, sem fazer o arco, não é que eu faça totalmente isso, não sei se, dá para vocês terem a perceção, disfarce-o ligeiramente, disfarce-o ligeiramente, um dos lápis favoritos, que eu tenho de lábios, e então, com este nude, portanto, este é castanho, nude, mas o nude é até rosado, se virem, mas que fica muito bem, puxa ali, no centro, e é isto que eu tenho feito, exatamente isto, o batom, tem sido aquilo que eu tenho variado, com, e posso-vos mostrar já, porque ele está aqui, para fazer o meu vídeo de favoritos, que é o batom, o 315, da Kiko, também, fazendo o lábio todo, e colocando no centro, só um popzinho de cor, e é assim que eu tenho, feito, a minha maquiagem, porque na realidade, tenho gostado, tenho gostado, exatamente, de utilizar, velhos, favoritos, que continuam bons, como eu vos disse, não estaria a usar, se eles estivessem, realmente, estragados, porque, com tanta maquiagem, não tem essa necessidade, mas também, não quer despedir-se, aos produtos que tenham, e então, eu gosto de ver, fica uma maquiagem, muito, muito natural, e lá está, como vocês próprias disseram, uma pele, bastante bonita, aqui faz toda a diferença, não sei se dá para, se eu não fizer assim, aos olhos, não é? Vamos ver, o mesmo produto, e, os lábios, os lábios, portanto, este combo, da Bourjois, com a H&M, que para mim, foram, tem sido, portanto, foram velhos, favoritos, certamente, que na coleção, atual da H&M, tem outros, semelhantes, portanto, e, o castanho, é um castanho quente, vocês podem arranjar, em muitas paletas, tem aqui, um castanho, que eu também gosto muito, da Natasha de Nona, mas, não é, tão, eu vou vos mostrar, o tom de castanho, que é, embora nos favoritos, eu depois vá falar, mas, para vocês terem, uma ideia, os castanhos, são diferentes, estão a ver, um, é um castanho, quente avermelhado, e o outro, é um castanho, acinzentado, portanto, mas, existem muitas paletas, que têm este tom de castanho, estava até a ver, se tinha aqui, alguma, mais pequenina, para vos, vos mostrar, exatamente isso, mas, eu não vejo aqui, paletas, que eu possa ir, buscar, chamar a ver aqui, está aqui, um castanho, olhem, esta, é, Nude Light, da Huda Beauty, vamos ver, o castanho é este, e o castanho é este, ainda é, o da Sephora, ainda é, um bocadinho, mais avermelhado, ok, mas, existem muitas paletas, que têm este, gente de castanho, eu gosto imenso, deste, gente de castanho, aliás, eu tenho usado, imenso esta paleta, por incrível que pareça, inicialmente, não a queria comprar, e depois, acabou por me ser oferecida, pela Dorita, mas, o que é certo, é que eu dou, a buscar estes tons, e, acabo por não, a buscar mais paleta nenhuma, até porque, eu agora, tenho aqui, as paletas mais pequenas, hum, de marca, aqui, portanto, mas, hum, dou comigo, a ir buscar esta, estava a ver aqui, no Marcos Jacobs, tem um castanho, mas é um castanho, hum, sem fundo avermelhado, hum, portanto, há muitas paletas, que têm este tom de castanho, agora, mesmo que eu queira, ir buscar, não o encontro, mas, mas, certamente, que, deixem ver aqui, nesta pequenina, olhem, também está aqui, um castanho, olhem, este é o da, quem é esta, quem é esta, esta é, Fenty Beauty, a paleta 3, portanto, têm castanhos, que, hum, vocês, se gostam, este castanho, é maravilhoso, que pode ser, até considerado, um burgundy, mas, ele é castanho, eu vou fazer aqui, um swatch, para verem, que às vezes dizem, ah, mas eu não tenho, esse tipo de castanho, meninas, em paletas mais baratas, e em paletas mais caras, estes castanhos, existem sempre, agora, depende, se vocês têm, castanhos quentes, ou, hum, estão a ver, este é mais burgundy, este, e este é um castanho, alaranjado, avermelhado, por assim dizer, hum, mas existem paletas, onde, onde têm isto, e podem utilizar, até, se vocês gostam, mais de, sem ser, tons quentes, não é, ah, mas eu, não gosto, tons quentes, eu gosto, tons frios, então usarem, tons frios, ia buscar aqui, este também tem um castanho, este é, da Make Up For Ever, este castanho, mas lá está, é um castanho castanho, já não tem aquele fundo, que eu gosto, mas existem muitas paletas, que vocês podem procurar, este tipo de castanho, bom, espero que tenham gostado, desta sugestão, eu acho que é uma sugestão, bastante simples, em buscar, pequenos produtos, que vocês têm, vão aí, à vossa caixinha, eu sei que estamos, em época, de saltos, de Black Friday, tudo tem, grandes descontos, e tentem optar, por coisas que vocês gostem, para esta altura, que sejam um pouco mais caras, e que vocês, numa situação normal, não teriam a hipótese de comprar, mas, nas antigas, vocês podem buscar, e utilizar, este lápis, também já tinha comprado, há bastante tempo, acho que comprei em janeiro, e fiz uma grande limpresa, nos meus lápis, e este, acho que só o tinha usado, uma vez, acabei por gostar imenso, e fiquei, acho que com dois lápis pretos, portanto, para vocês verem, que eu uso pouco, o lápis preto, mas, para este efeito, vocês podem fazer, com castanho, mas esta, era a maquiagem, que eu tinha naquele dia, e foi esta a maquiagem, que eu quis transmitir, para vocês, uma vez que vocês, muitas das vezes, quando eu falo, em simples, bonito, vocês também me dão, esse feedback, Carla, hoje trazias, uma maquiagem, muito bonita, tens uma pele diferente, aqui está, maquiagem simples, maquiagem bonita, e uma maquiagem, bastante prática, não há motivos, para não se fazer, espero que tenham gostado, deste bocadinho, encontramos-nos, no próximo vídeo, e não se esqueçam, que antes deste vídeo, vejam, então, os favoritos, do mês de novembro, para vocês terem, então, toda a informação, que eu, para além disto, se calhar ainda falo, mais alguns, um beijo, um beijo no vosso coração, e encontramos-nos, num próximo vídeo.